E a CCJ aprovou a emissão eletrônica da carteira de trabalho. Legal! Sim, agora será possível a transferência das informações contidas no documento físico, aquele famoso documento de papel, para um meio eletrônico. Empolgante! Olha que bacana. Agora, como foi aprovada em caráter conclusivo pelos deputados e já passou pelo Senado, o projeto deve seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que a carteira de trabalho é emitida pelas superintendências regionais do trabalho e emprego vinculadas ao Ministério da Economia ou por órgãos estaduais e municipais conveniados ao governo federal. Esse projeto é muito importante, uma vez que o documento de papel não acompanhou a evolução dos meios de armazenamento eletrônico de informações. Sem contar que o papel, conforme os anos se passam, ele sofre muitos danos e as anotações são bastante prejudicadas. Muitas vezes fica impossível ler, contribuindo para a perda de histórico relevante sobre a vida do empregado. Agora você vai ter aí uma maneira de ter uma espécie de backup eletrônico. Muito bom aí! Ponto para esse projeto. Aliás, o que o Brasil precisa é informatizar tudo, desburocratizar, desregulamentar, para poder fazer uma vez por todas a economia girar. São pequenos passos como estes, somados a outros grandes passos, tais como reforma tributária, reforma previdenciária, incentivo ao pequeno empreendedor, que o Brasil tem esperanças de se tornar uma gigante nação aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse aí sobre este assunto. Aproveite também para conhecer o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, quer saber tudo sobre carros, conheça o canal lá. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até amanhã! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri